Fala galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui E vim ensinar vocês Como vai ficar perdendo Todas as minhas histórias Vou ensinar vocês aqui Vamos aqui Essas 3 bolinhas de mais Vamos lá galera Deixa eu ver História gente Aqui não História Deixa eu ver galera Figurinha, vocês vão na figurinha Aqui, tem o nome de pergunta? Próxima pergunta Eu vou colocar assim Pergunte algo Sim gente Isso eu modifico Pronto gente Mas eu vou remover Porque eu já fiz isso aqui no meu histórico Eu vou remover Excluir porque eu já fiz as histórias Vou mostrar novas funções aqui Tem muitas funções Tem muitas funções Vou ensinar vocês como deixar sua conta Privada Privada Tava pública Agora tá privada gente Galerinha Sempre que vocês gostam Eu só vou ver os ensinando como Fazer perguntas As histórias Tem funções aqui nas fotos Tchau Vou mostrar pra vocês Tem como fazer Boomerang Lá E volt Captura Multiplica Bluetooth Tem muita coisa Mouse livres Essas coisinhas Eu espero que vocês gostem Só ensina Não sei o que Mesmo Real Tem como fazer Muitas coisas Lado esquerdo Lado direito Essas coisas Aqui tem muitos efeitos Galerinha Ó Tem muitos efeitos aqui Eu tô ensinando isso Espero que vocês gostem do vídeo Vou mostrar outra coisa Autenticação da conta Segurança Tem muitas funções Tipo Vocês vão ter que colocar sua senha Senha atual Ter como redefinir a senha Atingir o de login Atividade de login Muitas informações Informações de login salvas Autenticação de dois fatores É tipo recuperar uma conta Vou deixar sua conta privada Mais seguro E-mail do Instagram Você tem que ter acessado tudo Porque se alguém Abaçou a conta Tem como recuperar Dados históricos Acessar dados Baixar dados Tem muitas coisas Aplicativos e sites Históricos de pesquisa Temos que ver Tipo se a pessoa Tentar navegar na conta Da gente Tem como não saber É isso tudo Espero que vocês veem Com o estado do vídeo Até o próximo vídeo Vou mostrar mais uma coisa Para vocês Muitas visualizações Porque eu estou ganhando Muitos likes Eu faço um vídeo Tipo fiz ontem Ou hoje E esse já está com Deixa eu ver Foi ontem Já está com 119 visualizações Tá com 79 esse E esse está com 115 119 visualizações 106 70 visualizações 127 62 156 124 115 Tutorial como ganhar 100 inscritos no youtube E esse está com 115 visualizações Último vídeo Último vídeo Vamos lá pro último vídeo Último vídeo Tá com 446 visualizações De mais 100 likes Como outras vezes Aqui 116 likes 106 comentários E é isso Não desistir Pra assistir até Gravar vídeos melhores Tchau, tchau Até o próximo vídeo Deixa o like Comentário Tchau Tchau